E aqui no 100% Motor a gente tem sempre uma novidade, por isso a gente veio aqui no Sigma para mostrar para vocês a construção de chassi, suspensão e freio, que é uma coisa meio diferenciada que o Ricardo vai explicar para a gente agora. Na realidade é o seguinte, nós trabalhamos em cima de uma suspensão de alta performance e aplicamos nos nossos carros. Aí o que ocorre? O pessoal, o nosso cliente, também quer colocar esse tipo de suspensão nos carros tradicionais que eles têm. E aí o que nós fazemos? Nós pegamos um carro como esse, um Maverick, nós desmanchamos o carro inteiro, fazemos um chassi com a base dele, do projeto dele, é o nosso, da nosso tipo de suspensão e colocamos no carro. Para você ter uma ideia, o carro é totalmente tubular, com uma casca em cima de um Maverick. Aqui você vê como é que ele fica e aqui tem outro carro que é semelhante, só que é a suspensão original. Então aqui você vê, na realidade é o seguinte, é um carro de 1978 com uma performance de um carro de 2013. Esse é o carro de hoje. Entendi, então é um carro antigo, com uma aparência super bacana, mas com uma tecnologia dentro dele que permite um melhor funcionamento, digamos assim. Isso, você com um carro importado, vamos falar assim, andando junto com esse carro, você vai andar de igual para igual. Tanto na frenagem quanto no contorno de curvas, enfim, o carro tem uma performance de um carro de alta performance de fora. O carro brinca legal com o pessoal. Entendi, dá para a gente ver bem nas imagens aí a diferença da suspensão de um carro comum para essa suspensão diferenciada, bem mais moderna e que vai garantir muito mais desempenho para o seu carro. Obrigada, Ricardo, pela entrevista e a gente continua aqui com o programa. Obrigada, Ricardo.